As duas que já seriam testemunhas e uma delas vai assinar a roubo. Certo? Então é uma exceção essa regra aí de sempre trazer um assinante a roubo, terceira pessoa ou mais duas testemunhas. Lá vai estar limitado o número de pessoas que já estavam originariamente previstas para participar do ato. Tranquilo? Deficiência visual. Olha, só nós tínhamos a obrigatoriedade de ter testemunhas também. Mas aí veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a gente reclamou que a gente vai estar fazendo um tratamento diferenciado, sem justificativa, porque aquela pessoa precisa de duas testemunhas e outra não. A gente tem fé pública também do que a gente está fazendo. Então as disposições de quem tem a deficiência visual agora só consta que o documento tem que ser lido. Para a pessoa. E reconhecimento de firma proibido por semelhança. Pessoas com deficiência visual não podem fazer reconhecimento de firma por semelhança. Então vamos lá. Qual é a lógica? A gente é obrigado a ler o documento para a pessoa. Se veio por semelhança, como é que eu vou saber que alguém de fato leu para aquela pessoa o documento? Então a gente vai ter que ter primeiramente a informação de que ela tinha essa deficiência visual para anotar no seu cadastro. Para os próximos atos que vierem, a gente não aceitar por semelhança sempre por autenticidade. Surdo ou mudo? Pode se valer de intérprete. Detalhe importante. Se a pessoa com deficiência visual não souber assinar, voltamos para a regra. Assinante Arrogo, mais duas testemunhas. Além de ler o documento para ela. Mas a gente também leria para a pessoa não alfabetizada. Agora, o surdo ou mudo, aí complica. Se ele não sabe assinar e tiver intérprete, tudo bem. Agora, sem intérprete ou... Perdão, reformulando. Se ele não conseguir se manifestar nem por intérprete, ele é incapaz. E ele entra naquelas regras de que ele não tem poder de manifestação, relativamente incapaz. E aí ele precisaria de um curador. Lembrem que pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é porque eles possuem uma deficiência que eles são incapazes. Mas, neste caso, como qualquer outra pessoa que se encontrasse na mesma situação, ele não consegue se manifestar. Não conseguindo se manifestar, relativamente incapaz do nosso Código Civil. Artigo 3º e 4º. Procuração. Santa Catarina. A procuração tem que ser sempre original. E não temos, como em São Paulo, prazo de validade para aceitar essa procuração. São Paulo, se não me engano, é 90 dias. Que é o máximo que a certidão pode ser aceita. Aqui não existe isso. Mas a gente tem que confirmar a vigência e validade da procuração, que eu acho que é meio que regra de todos os estados. Essa confirmação de vigência da procuração pode se dar por qualquer meio. Alguns estados, essa confirmação só pode ser pelo mensageiro, pelo malote digital. Aqui pode ser por qualquer forma. Telefone, e-mail, fax, sinal de fumaça. O que você conseguir se comunicar e alguém disser que está valendo? Está valendo. Certo? Logicamente, a gente vai ver depois, para os atos que exigem procuração pública ou particular, a gente vai ver quando que pode ser uma ou outra. Certo? Temos tempinho ainda? Temos? Pessoa jurídica. A gente tem que ter a prova dos poderes conferidos àquela pessoa jurídica. Ah, perdão, àquele representante. Não temos no Código de Normas um prazo de validade desses documentos. Ah, a certidão simplificada da junta vale X dias. Alguns estados têm, 30, 60, né? A gente tem o nosso entendimento particular da Noreg, mas que não é o que vai cair no concurso. Então, pela Noreg é 90 dias. Então, a gente poderia aceitar. Mas no Código de Normas esse prazo não existe. Então, teria-se que verificar, a seu prudente critério, se os poderes ainda estão atualizados, se os documentos não tiveram alteração. Estado civil, mesma coisa. No nosso Código de Normas, a parte de notas a que eu me refiro, né? A gente tem que conferir o estado civil, a atualidade do estado civil, quando for relevante para o negócio. A gente não tem nada no Código de Normas, assim, expressamente, é relevante isso, 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 isso. Na prática, a gente considera muita coisa relevante. Ah, está vendendo, é relevante. Está fazendo inventário, é relevante. Porque se não tiver nem capacidade, nem poderia ser feito o inventário aqui. Mas não temos isso no Código de Normas. Nem temos prazo estabelecido aqui no Código de Normas, nessa parte, de quanto tempo vale essa certidão. 30, 60, 90. Também não temos. Normalmente, a gente aplica o entendimento extraoficial, né? De que a gente aceita por 90 dias. Bom, vamos fazer uma pausa para o almoço, então. A gente retorna a uma e meia. Tá bom. Tá bom.